Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Peso no seu mundinho, só sabe reclamar Eu me pergunto quando é que tu vai acordar Você conhece alguém que se tornou refém Então pergunte a ele antes de me criticar Mas quando o bicho pegou e o troço ficou nervoso Você ligou pra mim e vai ligar de novo E quando eu chegar, bandido deu azar E até o dia dos malandos vai se borrar todo Minha rotina é pura e o turno foi puxado Foi desde as quatro da manhã que eu sou acordado Mulher e filho em casa, que Deus os tenha guardado Agora minha família é o meu parceiro do lado Eu não me desespero, tá tudo planejado Pode tá o pau quebrando, tiro pra todo lado Não tem medo, game, tem 40, rico, história e fuzil Mas o meu time tá montado e vai a mil Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão? Será Que vamos conseguir vencer Dizem que quando o céu tá cheio os anjos andam na terra Mas não são anjos comuns, esses são anjos de guerra Que só entram na batalha pra ganhar E que suam e sobram pra você poder respirar Pois enquanto tu dormes, eu estou em alerta Progredindo, beco em beco na cabela Disciplino, luz e som, controla a respiração Faço isso como um ótimo, faço um mata-borrão Não tenha raiva de mim, só faço meu trabalho Pois meu teto é de vídeo e o jogo é pesado Eu tenho alguns segundos pra decisão de tudo Mas no ar condicionado eu sou julgado Aqui dentro do meu mundo que não dá o soco É choro de criança, é latido de cachorro Você não faz ideia Nem se eu te contar Então respeite a polícia militar Será que é tudo isso então? Será que vamos conseguir vencer? E em qualquer situação Eu disse em qualquer situação Eu não faço presente Pode ser que é de chuva Pode estar frio, pode estar quente Já fiz parte de criança Solamento do chão, subeu, apropriação Caraval, Natal, Novo, Páscoa Presta em São João Pra impedir Chama a polícia Pra reprimir Chama a polícia Se entregou Chama a polícia Se matou Não dá mais não Mas quer saber Chama a polícia também Porque o salário deles, ó Eles que pagam, meu irmão Eles não tem Nenhum país do mundo Morre tanto com o céu Como aqui Então na verdade Nós estamos numa Numa situação De extrema Eu falo que nós estamos Numa situação de guerra Uma situação difícil Que nós temos Que fazer frente A essa criminalidade Que está violenta Abusada Ousada Que atira Sem qualquer precedente Que matam pessoas Inocentes Sem qualquer precedente E nós Como forças de segurança Nós fazemos de tudo Tenho certeza Que nós damos Até a nossa própria vida Em defesa da sociedade Ousada Ousada que nós temos Que nós temos Que nós temos